O youtuber Jake Paul é um gênio, ele está muito próximo de quebrar a hegemonia do UFC e transformar a PFL numa superpotência do MMA, talvez até maior que o UFC. É, você não tá acreditando, né? É um plano muito bem arquitetado e já começou dando certo. Vou explicar ponto a ponto de como ele vai fazer isso e o que ele já está fazendo pra isso acontecer. Fica ligado. Fala galera, beleza? Você está no canal Hashtag 10 Esportes. Pois é, se você não conhece o youtuber Jake Paul, vai se acostumando com esse nome. E se você não acompanha a PFL, pode começar a acompanhar que vai fazer parte do seu mundo se você ama MMA igual a gente. O youtuber Jake Paul já tem milhões e milhões de seguidores no mundo inteiro, em todas as suas redes sociais e está se testando no box há algum tempo com 6 lutas e 6 vitórias. A última luta foi contra o Anderson Silva e ele ganhou no box. Agora começa o plano. Ele sempre foi desafeto do Dana White. Os dois sempre se estranharam nas redes sociais. E agora o plano de 7 passos começou. Vamos pelo primeiro passo. O que vai acontecer agora? A contratação. Jake Paul foi contratado pela PFL pra fazer lutas de MMA. Esse é o primeiro passo mirabolante. Ele precisava de uma franquia de MMA pra poder expandir o seu leque. Pra que fazer isso? Ele está formando uma nova classe dentro da PFL. Exatamente. Ele não vai disputar com os demais lutadores. Ele vai disputar apenas super lutas. É muito legal esse conceito. Por quê? Vai pagar muito mais pra lutadores. 50% pra casa. 50% pro lutador. No valor do pay per view. Quanto mais esse lutador chama público, mais ele vai receber. Isso é uma coisa que o UFC não ia fazer nunca na vida. E nenhuma outra franquia pensou. O Jake Paul com essa ideia, com essa nova categoria. Ele vai abrir um leque gigantesco pra novos lutadores. Lutadores antigos. Lutadores que estão parados. Voltarem a lutar e fazerem essas super lutas que pagam muito pay per view. Criação do sindicato dos lutadores. Esse é mais um passo que o Jake Paul está se comprometendo com toda a classe de lutadores. Ele precisava de alguém pra ajudar. E quem mais que poderia ter credibilidade no mercado pra ajudar ele? Anderson Silva, o Spider. Quando ele ganhou a luta do Spider no boxe, o Spider se comprometeu a ajudar o Jake a montar esse sindicato. Não é segredo pra ninguém que as franquias não ligam tanto assim pro lutador se você não é um campeão. Se você não traz um pay per view legal. Então muitos atletas ficam desamparados até na parte médica. Então a criação desse sindicato ia fazer os direitos valerem. Digamos assim. Seguros para os lutadores terem direito ao pós-luta. Então isso vai fortalecer o nome dele no meio dos lutadores em geral. Todos os lutadores que estão por aí vão querer fazer parte desse sindicato. Se ele não é um detentor de cinturão, ele não tem uma bolsa gigantesca que ele pode ficar se garantindo pro resto da vida. Entendeu? Então fazendo parte do sindicato, isso daí vai aproximar todos os lutadores de MMA perto do Jake. Então ele vai conseguir fazer as manobras que ele precisa pra colocar todos esses caras que ele julgar necessário na PFL. Abertura de novas categorias na PFL. Qual a ideia do Jake? É você lutar o que você quiser pra fazer uma super luta com quem você bem entender. É meio maluco, mas é assim mesmo. Por exemplo, se o Anderson Silva quiser lutar box contra o Vitor Belfort, eles vão lá e marcam essa super luta no box. Se o Minotauro quiser lutar submissão contra o Gordon Ryan, por exemplo, eles vão lá e vão lutar submissão. Então é esse tipo de super luta que ele quer. Vai ter um sistema híbrido. Kickboxing, se ele quiser tentar no box, se quiser tentar no grappling, no submissão. Vai ser esse tipo de super luta. Então vai ser todas as artes marciais mesmo reunidas de acordo com que os dois lutadores decidirem. Pesos casados. E daí, por aí vai. O céu é o limite. Esse é o plano. O miserável é um gênio. Super lutas incríveis. Cara, para pra pensar. Só de lutador aposentado. Quantos você gostaria de ver numa super luta? Lá no Ryzen, o evento de MMA do Japão, eles contrataram o Pacquiao. Um puta de um lutador gigantesco do boxe. Então, no Ryzen aconteceu isso, do Pacquiao voltar aos 44 anos para lutar. Você imagina o tanto de lutador que vai querer fazer uma grana com um pay-per-view gigante. Vamos colocar aí o Anderson Silva, Vitor Belfort, Lioto Machida, Chuck Liddell, quem sabe. Não sei nem quantos anos o Chuck está. Mas, cara, uma infinidade de possibilidades que isso daí está abrindo. Caras do kickboxing, os caras do jiu-jitsu. Cara, é muita possibilidade. E isso deixa um leque para ganhar dinheiro gigante. Isso vai atrair muito atleta que já está pensando em aposentadoria. O cara voltar. José Aldo no boxe. Cara, pensa. Só para e pensa e vê como é genial essa ideia. Divisão dos lucros. Uma ideia formidável. 50% do pay-per-view para casa. 50% do pay-per-view para o lutador. Cara, justo, muito justo. Isso vai atrair muitos lutadores. Por quê? Se o cara se vende, o cara ganha. Se o cara não se vende, o cara não ganha. Então ele fica à mercê de quanto ele vai vender de luta. Cara, esse é o sistema mais justo hoje no MMA. E não vai ficar pagando farelo para lutador que já tem uma carreira, já tem um nome. E ficar lá se matando de porrada e ganhar farelo. Então agora, sistema justo. 50-50. Jake Paul no MMA. Isso mesmo. Ele vai entrar no jogo. Ele tem que entrar no jogo. Ele é o cara que está encabeçando essa ideia, esse plano mirabolante. E tentando transformar a PFL em número 1. Jake Paul, talvez os brasileiros não conheçam tanto, mas ele é um nome gigante. Em termos de pay-per-view, ele vende muito. E o rosto dele vai vender muito para a franquia. Ele vai estrear em 2024. Ele gostaria que fosse em 2023. Porém, o presidente da PFL sugeriu que fosse em 2024. Mas, quem sabe, a gente não vê ele ainda esse ano no octógono lutando o MMA. Momento certo. Cara, essa foi a tacada de maestria do Jake Paul. Cara, não tinha hora mais assertiva para esse plano acontecer. Um caos na vida do Dana White. Do caso do problema que ele teve com a esposa dele. O UFC, ele está com lutadores só no top 10. Que são conhecidos. O resto, muita gente evadiu de assistir o UFC. Porque, cara, o sistema de lutas dele está estranho. O Dana White, ele articula, desarticula do jeito que ele bem entende. E fica muito lutador bom para fora do cage. Então, é o momento certo. O Jake Paul está fazendo isso. E muitos lutadores, escuta o que eu estou falando. Muitos lutadores do UFC vão partir para a PFL. O Thiago Marreta é um cara, nome gigante, que já foi. Então, quem disse que no meio do backstage ali, o Thiago já não estava sabendo de alguma coisa. E ele já se antecipou. Então, cara, o momento certo é esse. Aproveitar o caos do inimigo para ele poder montar essa estrutura gigantesca. Grantesca, milionária, bilionária, que o Jake Paul está montando junto com o presidente da PFL. Isso vai acontecer e vai derrubar muita coisa no UFC. Vai estremecer o Dana White. Galera, mas dê a sua opinião aí se isso vai dar certo ou vai ser um tiro que vai sair pela culatra. Eu espero, sinceramente, que dê certo, porque precisa de um concorrente ou até uma franquia que sobreponha o UFC. Já há muito tempo o UFC está com unanimidade. Dana White faz o que quer com os lutadores. E tirando os campeões, os caras que vendem muito, o resto da galera ali passa apertado. Então, galera, vamos torcer para dar certo, para que tudo isso aconteça e para que a gente tenha duas franquias para assistir. Não só o UFC. Beleza, galera? Não vamos esquecendo, lógico, o Bellator Rising, o One Championship. São todas franquias de sucesso. Porém, quanto mais, melhor para a gente assistir aí e a gente ficar empolgado com essas lutas que são fantásticas. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Meu, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.